Puts, larguei Ah, se fuder, mano Pô, era foda Mas o grande livro de Grudges permanece full Cheio empado Mano, cheio empado, velho Na verdade, confundi A habilidade ali que foi movida a Eucaristia A habilidade que eu gostava era Epicleses Epicleses que era foda Epicleses que era foda As cortes são tão escuros que quando lançaram as classes com equipamento básico dava o mesmo dano que a classe equipadaça As partes que era A minha Wraga É houve que trabalha Na verdade Na verdade Onde vai ter que ser Para a guerra Veja minha majestade Na verdade Me adora como seu avião É meu poder eterno Eu não sei entender o que está acontecendo. Você deseja o redor? A cor briga nas costas. Nós nunca vamos descer. Eu vou ser poderoso. Traga-me, zombi-fudder. Encontre a guerra! A escuridão vem! Nós estamos em acordo. Eu não tenho tempo para isso! Eu poderia atacar esse daqui, que aí eu puxo a guarnição e o outro cara está machucado. Eu vou ter que lutar, porque é muita não. Podia resolver o automático, não perderia ninguém, mas tem um full stack do lado para enfrentar depois. Ou eu ataco o full stack primeiro? Vamos nesse daqui mesmo. Bom dia. E aí 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 E aí